Olá, minha turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para um assunto novo, no módulo em português de vocês, abram aí na página 28, que é o assunto sílaba, encontro vocálico. Acompanhe a leitura junto com a próxima, certo, galerinha? O encontro vocálico acontece quando dois sons vocálicos estão lado a lado. Podem estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Observe o exemplo, caixa, ó, som vocálico. Então, vou dar exemplos aqui de algumas palavras que tem encontro vocálico. Museu, noite, ouro, bairro, cenoura, beiço, boi, dia, certo? Então, vocês acho que já viram no jardim 1, jardim 2, no grupo 5, né? Alguns encontros vocálicos aqui, ó, o A mais o I forma o quê? Ai. O E mais o U forma o quê? Eu. O O mais o U forma O. O O A mais o I forma A I. A Pró colocou aqui pra vocês, a Pró vai pegar pra mostrar aqui a vocês alguns desenhos que a Pró tá falando dos encontros vocálicos, certo? Um minutinho só. Deixa a Pró pegar. Então, aqui, ó, o A mais o I forma o quê? Ai. O A, o E mais o U forma eu. O O mais o I forma o I. O A mais o U forma ao. O E mais o I forma I. E o U mais o I forma o I. Então, pede a mamãe pra dar um pause e copia esses encontros vocálicos no caderno de vocês, certo, galera? Agora, vamos novamente voltar para o módulo de vocês. Coloquem na parte de ciências, certo? Na página 8 de ciências. Ó, mais um assunto também. Cuidados com os órgãos dos sentidos. Você estudou que a pele, o nariz, a boca, os olhos e as orelhas são órgãos responsáveis pelos cinco sentidos. Tato, olfato, gustação, visão e audição. Agora, conheça alguns cuidados que devemos ter com os órgãos dos sentidos. Então, primeiro, aqui a prova é lê aqui em cima. Cuide bem dos seus olhos, lendo em locais bem iluminados e nunca olhando diretamente para o sol. Próximo. Limpe o nariz durante o banho. Proteja-o com um lenço quando espirrar. Cheiros desagradáveis servem de alerta. Se você sentir um cheiro desagradável, avise a um adulto. Proteja a sua pele. Evite expor ao sol. Entre as 10 e as 16 horas, use sempre protetor solar. Lave as orelhas com cuidado e evite ouvir sonhos muito altos. Além disso, não coloque objetos no interior das orelhas para não machucá-las. Certo, galerinha? Evite ingerir alimentos muito quentes e nunca prove substâncias estranhas. Então, aí são alguns cuidados que devemos ter com o órgão dos sentidos. E na página 9 tem um dever bem legal para você fazer junto com a mamãe e o papai, certo? Então, aproveitando também, lembrem de revisar a família do Ney, que a Pró deu na segunda-feira, na aula de segunda-feira. Vamos falar aqui junto com a Pró, a família do Ney? Então, hoje nossa aula foi diferente, né? A Pró não apareceu para vocês, mas na próxima a Pró vai aparecer, certo, meus amores? Beijo, minha turma. Até a próxima! Tchau, tchau!